Olá, você que nos acompanha, esse é mais um episódio do nosso GPI Cast. A gente tá sempre aqui conversando com algum profissional, algum profissional que é gabaritado, que é especializado em algum assunto, principalmente relacionado à saúde, pra que você possa estar cada vez mais mais informado, mais inteirado sobre os assuntos que a gente consegue, que a gente traz pra cá com esses super profissionais, que a gente pega, assim, geralmente, entre uma aula e outra, os profissionais que compõem o nosso casting de professores aqui do GBI, e foi o caso hoje do professor Valterdes. A quem eu já dou as nossas boas-vindas, professor Valterdes Soares, sempre é um grande prazer receber você aqui, eu faço questão de sempre trazer você aqui, porque sempre que você vem, a gente é atualizado, a gente discute assuntos muito importantes, principalmente os assuntos relacionados à saúde mental, e eu gosto de ter você aqui, porque você é um profissional que desperta a gente, desperta várias ideias na gente, faz com que a gente pense muito mais a como cuidar da gente e dos outros. Seja bem-vindo. Eu que agradeço sempre, e estarei sempre disponível quando você precisar. Olha, não diga isso não, que eu vou lhe chamar aqui toda semana. Tá bom, pode deixar. Professor, quando a gente estava conversando nos bastidores, que eu pensei em trazer você pra cá, era pra falar sobre esquizofrenia, né? Inclusive, é um tema que está sendo debatido agora, num dos módulos que você está ministrando da nossa pós-graduação, e eu queria começar falando sobre essa doença. O que é a esquizofrenia? E o que consiste? Como que a gente pode, é claro, você vai falar com toda a análise, com toda a anamnese que os médicos fazem, só os profissionais da saúde psiquiátricas é que fazem, como é que a gente pode chegar e verificar que uma pessoa, ela está num quadro esquizofrênico. Vamos começar daí, o que é isso? Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tentar falar pra ti como a gente vai suspeitar da esquizofrenia. Certo. Por quê? Porque primeiro a gente suspeita, pra depois detalhar toda a história do paciente, pra saber se realmente aquilo é uma esquizofrenia ou não. Vai fazer uma investigação, né? Vai fazer uma investigação. Mas a pessoa, sendo um leigo, pode suspeitar quando aparecer principalmente dois sintomas que a gente chama que compõe a psicose. Então, um transtorno psicótico. A esquizofrenia é o protótipo do transtorno psicótico. E o transtorno psicótico, ele é suspeitado quando? Quando aparece um indivíduo com uma questão de delírio ou alucinação. O que seria alucinação? A alucinação, diferente da ilusão, eu acho que a ilusão a gente já consegue, o leigo consegue visualizar, a pessoa que não entende muito de saúde mental consegue visualizar a ilusão. Eu tenho algo, um objeto, que eu visualizo e interpreto de maneira errada. Por exemplo, um roupão em um cabide, num quarto na penumbra. Então, eu abro meu quarto, quando eu vou abrir, que eu vejo ali de início, eu penso que é uma pessoa. Uma pessoa que está ali, mas não que eu acendo a luz. Ah, não, é o roupão que eu esqueci no cabide. Isso foi uma ilusão. Ilusão. Perfeito. A alucinação, não existe o objeto. Mas a pessoa enxerga. A pessoa enxerga. Então, aquilo não existe. As outras pessoas ao redor, não visualizam aquilo, mas ela visualiza. A alucinação, ela pode ser exavisual, mas pode ser o mais conveniente. Na esquizofrenia, é a auditiva. Ela ouve algo que... A outra pessoa não está ouvindo. Ela ouve algo, ouve uma voz, ouve várias vozes, ouve uma voz de criança, ouve uma voz de adulto. Que nós chamamos até popularmente as vozes da cabeça. Vozes da sua cabeça. É isso? Pois é. Quando a voz, a gente pergunta para o paciente, olha, essa voz, é você conversando com os seus pensamentos, é algo que vem de dentro da sua cabeça? É uma coisa. Porque ele sabe que é algo que está aqui dentro. A alucinação verdadeira, ele diz que não, é de fora. Eu ouço como se fosse uma pessoa mesmo. Eu estou escutando aquilo. A voz está mandando eu fazer alguma coisa negativa. Eu não quero, mas a voz fica persistindo. A voz está mandando. Está mandando. E aí, isso é um ponto. O outro ponto, que é o delírio, o delírio já é uma alteração no meu pensamento. Por exemplo, eu penso que o vizinho está querendo me matar. Então, esse vizinho é o vizinho novo. Mal as pessoas conhecem ele no bairro, mas eu tenho certeza que ele quer me matar. Aí, vai lá, uma pessoa diz, olha, ele é um vizinho novo. Ele trabalha na polícia. Ele não tem nada a ver contigo. Ele nem te conhece. Mas aquele pensamento não sai. Aquele pensamento, ele é irremovível. Então, você justifica pelo melhor método possível e ele continua dizendo que aquilo dali é verdade. Então, nada consegue tirar da cabeça dele aquele pensamento. Nenhuma justificativa, nenhuma prova. Então, se eu disser que essa lâmpada ali tem uma câmera do FBI que está atrás de mim porque ele descobriu que eu estou envolvido no assassinato do JFK. Não tem nada a ver uma com a outra. Eu não era nem nascido, sei lá, na época. Mas, eu vou lá, a pessoa vai lá, pega, tira aquela luz, taquei a luz, tirei a luz. Está vendo que não tem nenhuma câmera nenhuma? Não, você escondeu a câmera e se retirar. Eu acho que eu estou entendendo. E por isso que eu gosto de trazer sempre você aqui porque você traz esses casos práticos que, às vezes, quem está em casa, quem está vendo a gente pelo Instagram, pelo YouTube, lembra de certas coisas. E eu vou contar aqui para você um caso pessoal de uma pessoa conhecida que, em um momento, que, na época, foi diagnosticado com esquizofrenia. Uma pessoa conhecida, minha. A pessoa disse que, quando estava sendo internada, ela disse que não poderia ser levada porque ela tinha inventado o computador. Isso era um delírio? Isso era um delírio. A gente pode caracterizar. Eu inventei o computador. Eu não posso sair daqui. Então, pela análise... Enfim, é claro que eu estou falando... Acabei de falar para você aqui uma situação bem rápida. Mas, eu imagino que tenha sido um caso de delírio. A pessoa, ela era diagnosticada como esquizofrênica. E ela disse que não podia sair daqui. Foi o caso que você mencionou nesse exemplo da lâmpada, do FBI e tal. Eu inventei o computador. Então, e a pessoa estava acreditando nisso. Estava acreditando nisso. Que ele não podia ser levado para ser internado porque ele tinha inventado o computador. E a força da crença é o que vai diferenciar um delírio de um não-delírio. Por exemplo, a pessoa pode achar... Olha, eu acho que minha mulher está me traindo. Aí, o irmão, o colega, vem assim... Olha, rapaz, eu não tenho condição de ela estar te traindo. Olha, está aqui, olha. Passa o dia todo em casa, ela vai trabalhar, eu segui, fiz tudo. Aí, a pessoa diz assim... Ah, então eu estava errado. Então, ah, eu posso estar errado. Se ele botou uma dúvida, já não é delírio. Certo. Porque o delírio é irremovível. Ele tem certeza. Ele tem certeza plena e ninguém vai dissuadir ele do contrário. Certo? Entendi. Professor, do que a gente já sabe das pesquisas, né? Do que vocês, que são profissionais do assunto, estudam e sabem, alguma relação da esquizofrenia com a genética? Por exemplo, se minha avó, e minha avó, ela era esquizofrênica, se ela tinha esquizofrenia, há alguma relação ou alguma probabilidade da minha mãe ou até mesmo da minha pessoa, da gente desenvolver, se é que a gente desenvolve, tem alguma relação já... O que os estudos contam? Isso é uma coisa interessante porque nós temos um fator de risco que é bem importante. Eu vou falar agora. Mas assim, voltando um pouquinho à pergunta. Se você tem um parente de primeiro grau com esquizofrenia, você tem carga genética para desenvolver. Agora sim, não quer dizer que você vai desenvolver. Não obrigatoriamente que você vai desenvolver. Você precisa de um ambiente favorável ao desenvolvimento. Por exemplo, eu trabalho num ambiente estressor muito grande. A pessoa trabalha num ambiente que ela não gosta e que sofre muito com aquilo. Esse ambiente estressor de trabalho pode desencadear a esquizofrenia? Pode. A pessoa tinha uma carga genética, tinha um parente de primeiro grau, e aí sofreu uma desilusão amorosa muito grande. Impactou muito. Ela pode, a partir daquele momento ali, naquele, entre aspas, gatilho desencadear? Pode. E uma coisa que eu estava falando que era interessante quando você tocou nesse ponto era que a canábis pode ser um fator, aliás, é um fator reconhecidamente como um desencadeante de esquizofrenia em pessoas que têm a suscetibilidade para desencadear. Então, se a pessoa tem um parente ali, esquizofrênico, e ela vai decidir fumar a canábis, então, ela desencadeia. Então, nessa semana aqui, a gente sabe que teve um bafafá danado por causa da questão da liberação do STF. isso é bem importante, porque é um caso muito grave. Sabe por ter que um paciente com esquizofrênico, um paciente com esquizofrênico custa ao Brasil, ao SUS? Um paciente? Um paciente que se internou. Em 2013, um paciente que se internava custava, em média, 12 mil reais. Nossa, hoje, em 2024, 11 anos depois? 11 anos depois. Com certeza, essa conta aí está bem mais alta. E aí, por isso que a gente tem que ter cuidado nessas questões de liberação. Professor, você mencionou aí, por exemplo, um ambiente estressante, um ambiente estressor que poderia desencadear se a pessoa já tem uma propensão genética, por exemplo, a esquizofrênia, um ambiente como esse pode contribuir. E traumas na infância? A gente fala assim da infância porque a infância é uma época, e aí você pode bem falar, que conhece a psique humana. A infância é uma época em que a nossa mente está sendo desenvolvida, e é claro que a gente lembra de muita coisa da nossa infância, muitas coisas boas, e às vezes, quem passa por acontecimentos ruins, a gente lembra também de acontecimentos ruins. E acredito que isso pode ser chamado, em alguns casos, de traumas, certos traumas da infância, se não tratados. Aí eu trago aqui agora a importância da terapia, de se conversar com profissionais da psique, psicólogos, psiquiatras, profissionais que estudam a psique humana, traumas lá da infância, se não tratados, se não trabalhados, lá na frente, eles podem, tem alguma relação, podem ocasionar, assim, uma casa de esquizofrenia? e assim, o trauma da infância, a gente não vai falar não só da psique humana, é como a gente fala, a gente gosta de falar, que o trauma da infância é como se fosse um carimbo genético, para a criança ter um transtorno mental no adulto, entendeu? É como assim, o trauma da infância é muito, muito, muito bem correlacionado com um adulto, trauma da criança, do passado, reflete lá na adulto, do futuro. E aí, esse trauma, tanto trauma físico, como trauma psicológico, como trauma na área sexual, certo? É uma coisa que fica, impacta muito na infância, e isso daqui vai gerar um adulto, lá na frente, doente, de algum transtorno mental, e aí vai, não estou falando só de esquizofrenia, estou falando de vários. Sim, vários transtornos. Isso. Assim, uma pergunta um pouco mais técnica, uma pergunta mais curiosa, curiosa do jornalista, e talvez que seja a pergunta de várias pessoas também. A gente está falando aqui sobre esquizofrenia, o que pode desencadear a esquizofrenia, relacionando a genética, mas assim, não sei quem é um profissional do assunto. O cérebro de uma pessoa, a mente de uma pessoa que tem esquizofrenia, o que acontece lá dentro? A gente teria como explicar, teria como dizer aqui para quem está assistindo, o que acontece lá dentro? como é que funciona esse cérebro de uma pessoa que é esquizofrênica? É um cérebro, é um mecanismo, é alguma coisa entre a pessoa que não tem esquizofrenia e a pessoa que tem. Qual é a diferença entre essas duas mentes? Tem algo que a gente possa dizer de uma forma talvez mais concreta, mais palpável, que a gente possa diferenciar? Existem várias teorias que tentam explicar a esquizofrenia, mas são teorias, certo? que tentam explicar de maneira neurobiológica o que é que acontece dentro do cérebro. Que tipo de alteração que pode acontecer? Que tipo de alteração que pode acontecer dentro do cérebro. Então, a teoria mais conhecida era o da dopamina. Então, como se em determinada região do cérebro, a quantidade de dopamina estava bem aumentada, que é a região do núcleo acúmplice, e em outra região do cérebro, a quantidade de dopamina está muito pequena. Então, são dois locais diferentes onde tem uma grande concentração de um lado e outra concentração muito pequena do outro. Outra teoria é a teoria com outro neurotransmissor, que é o glutamato. Também vai estar alterado. Aí vem outra teoria mostrando que não é só o glutamato nem a dopamina. É a serotonina também que está alterada. Então, são várias teorias que tentam explicar. O que a gente pode dizer é que um cérebro que está numa crise de esquizofrenia, ele está num processo inflamatório gigantesco. Porque já foi medido os componentes que desencadeiam a inflamação e vão estar bem alterados. tipo interalcina 6, etc. Então, está bem alterado. E um fator que prova de maneira indireta isso é que cada crise esquizofrênica que a pessoa tem, ela diminui a cognição dela. Então, há um AP como se fosse uma escadinha. Cada crise, ela baixa a funcionalidade dela, a função cognitiva dela e ela não volta. E o medicamento, se utilizar o medicamento, ele não reverte isso? o medicamento é para que ela não tenha mais crise. Entendi. O que foi lá, como se tivesse um processo inflamatório imenso e houve perca, ele não volta mais. Ele não volta. Aí o medicamento é para sustar isso. É como uma lâmpada queimada. É como se tivesse acontecido um curto-circuito. A lâmpada vai queimando, várias lâmpadas juntas. Sim. Aí queima uma, aí você tem que tratar para não queimar mais. Não perder mais. não perder mais. Não perder mais lâmpadas, né? A gente está fazendo essa analogia aqui. Para não perder mais. Nossa. Por isso que é tão grave. Exato. É isso que eu estou falando. Que incrível no sentido de ser interessante, de ser estudado e de cada vez mais precisar ser estudado para que mais pessoas consigam trabalhar com isso e evitar e ajudar mais pessoas. porque assim, depois eu vou até lhe perguntar se você não tiver esse dado agora a gente traz depois mas acredito que o número no Brasil de pessoas que possuem esse ou algum tipo de transtorno mental deva ser um número notório, deve ser um número grande, só tem 1% da população. 1% da nossa população brasileira. Então assim, uma população que nós somos a quinta maior do mundo. Então não é pouca coisa. 220 milhões. 1% disso. Então assim, mesmo que fosse meio por cento disso, são muitas vidas. São muitas vidas. São muitas pessoas que têm as suas relações, que têm as suas famílias. E assim, eu queria lhe perguntar agora a respeito de diagnóstico dessas pessoas que têm essas famílias, que são pessoas que amam e que são amadas. O diagnóstico, ele é acontecendo de uma forma precoce. O tratamento, a vida dessa pessoa, ela vai ser diferente do diagnóstico que ele é oferecido de uma forma mais tardia. Como é que funciona isso? Eu digo isso porque muitas vezes tem pessoas que querem negar um diagnóstico ou tardam a procurar um profissional para investigar e ver o diagnóstico. E tem pessoas que realmente a gente sabe não têm condições, vão deixando para depois, vão brotar lápis tudo aquilo e o diagnóstico acaba vindo para essa analogia quando várias lâmpadas estão queimadas dentro do cérebro da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diagnóstico. Há essa diferença de um diagnóstico mais precoce para um diagnóstico que é feito depois? E aí a gente pode, nessa ponta, a gente pode falar duas coisas que são meio diferentes. primeiro é quando se dá o diagnóstico. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais rapidamente você pode entrar com o tratamento menos lâmpadas vão queimar. Então, o ideal é que você haja o mais rápido possível. Certo. Certo? Então, quanto mais cedo, melhor. Sentiu, notou, manda logo para o médico para ver a avaliação para saber se é e entrar logo com o tratamento para evitar que aconteçam outras crises e que tenham mais lâmpadas queimadas. Certo? O diagnóstico quanto mais tardio vai ser pior, vai ter muito mais lâmpadas queimadas. Então, o tratamento é justamente para evitar que a pessoa entre em crise, para evitar que ela entre em crise queimando as lâmpadas. Agora, uma outra coisa interessante de a gente observar é, não é o diagnóstico que foi feito rápido, é quando a doença apareceu. Quanto mais cedo a doença aparecer, uma doença que apareceu em um adolescente de 15 anos de idade, uma doença que apareceu em uma senhora de 30 anos de idade, essa doença de 15 anos vai ser muito mais grave do que essa de 30 anos. É mesmo, professor? Quer dizer, quanto mais jovem quando aparecer lá, um mais jovem de 15 anos vai ser mais grave do que essa pessoa de 30 anos, ter o dobro da idade dele, mas como é que a gente explica isso? Primeiro assim, você pode pensar que o prognóstico desse aqui vai ser pior porque ela vai ter mais crise durante a vida, porque vai ter mais tempo de possibilidade de ter crise. Sim. O outro é que a crise ocorreu ainda num processo que o cérebro estava no seu neurodesenvolvimento. Então, o cérebro ele está ainda se desenvolvendo até por volta de 24 anos de idade. Então, até 24 anos de idade está tendo um desenvolvimento. Por isso, se ele teve alguma crise ali é mais grave do que se ele tiver passado por esse período. E aqui entra de novo aquela questão que a gente estava falando sobre a canábis. Se a canábis atuar aqui é uma coisa. Se a canábis for usada por uma pessoa de 30 anos é outra coisa. São totalmente diferentes. Um outro tipo de efeito, né? Um outro tipo de efeito. Porque aqui ele vai atuar no neurodesenvolvimento. A pessoa vai ter um neurodesenvolvimento deficitário. Deficitário. E aí mais facilmente ocorre a conversão para a esquizofilia que tem parente com a esquizofilia. Você está vendo como é importante a gente trazer profissionais como professor aqui para a gente discutir isso. Professor, e além quando a gente fala de tratamento, tem a medicação, você está falando aí para a gente tem a medicação, mas há outros tipos de terapias, há outros tipos de outras alternativas que até junto com o medicamento possam ser desenvolvidas para quem teve o diagnóstico de esquizofrenia? Bom, sempre, sempre. Eu costumo dizer que o tratamento ouro dentro da psiquiatria sempre vai envolver tanto a psicofarmacologia como a psicoterapia. Certo? Agora sim, a psicoterapia, a terapia ocupacional é diferenciada de uma terapia com um depressivo. Então, aqui o foco vai ser outro. Certo? mas tem que ter. O tratamento ouro vai ser sempre o remédio com as terapias. Aí terapia, psicoterapia, terapia ocupacional e etc. Uma coisa interessante que a gente pode até usar o espaço para desmistificar na cabeça da população é que se eu estou usando o remédio para a esquizofrenia e não está resolvendo e eu troquei o remédio e não está resolvendo e aí vou para a minha terceira tentativa que é o último remédio já que não resolveu com esses três não vai estar a gente chama de uma esquizofrenia super refratária super resistente existe o que a gente faz ainda faz hoje só que é uma é uma uma terapia que é muito prejudicada pelo preconceito das pessoas que a eletrocomunicidade é a eletroconvulsoterapia então a eletroconvulsoterapia não é aquilo que a gente vê nos filmes não é aquilo que a gente viu na primeira eletroconvulsoterapia feita lá no ano de 1938 né porque só para a gente entender melhor a cirurgia que a gente faz hoje a cirurgia no tórax de uma pessoa é igual a cirurgia que a gente fazia nos anos 1900 não é são outras ferramentas outros conhecimentos outras habilidades né tudo tudo evoluiu tudo evoluiu praticamente a gente entra no abdômen da pessoa com uma câmera e faz uma dois três pontinhos ali para botar um bisturi para botar um cautelizador e uma câmera e vai lá e faz toda a cirurgia pela essa videocâmera e tira o órgão afetado por esses pequenos buraquinhos então não tem tanto trauma hoje a eletroconvulsoterapia ela passa por um processo de preconceito muito grande porque até hoje eles hoje usam no filme mostrando uma pessoa sentada numa cadeira mastigando um pedaço de madeira tremendo lá convulsionando né revirando os olhos e gritando aí as pessoas acabam achando que é assim que acontece e não é o eletroconvulsoterapia hoje é um ambiente de uma sala cirúrgica você tem um anestesista você tem um psiquiatra tem um técnico de remédio tem um enfermeiro né ele é colocado ele é sedado a pessoa não nota que passou por um processo convulsivo não tem consciência porque ela é sedada que nem faz uma endoscopia de digestiva alta sim então ela é sedada e ela é colocada ali a convulsão demora um minuto somente um minuto um minuto e a convulsão é vista que o paciente está convulsionando só pelo aparelho do eletroencefalograma porque ela não vai expressar não vai expressar não vai ter um tremor não vai ter tremor não vai ficar se batendo nem nada ela vai ficar deitada e o médico está vendo que ela está convulsionando porque tem um eletroencefalograma ali e aí está vendo que está convulsionando só aqui é generalizada mas dentro do cérebro e depois volta ao normal tudo no cérebro e a pessoa acorda tirada da sedação vai passar após o anestésico passa duas horas vai embora perfeito tem um médico paulista que tem alguns estudos sobre eletrocomfoterapia ele bota lá que a eletrocomfoterapia é dez vezes mais segura do que a endoscopia digestiva alta olha que a gente faz todo dia todos os dias mas aí a gente faz a gente vê nos consultórios nas clínicas esse tipo de procedimento aí eu vou perguntar agora dentro desse procedimento que você já descreveu aqui e adorei essa descrição que deu pra gente entender acredito que deu pra quem está assistindo ver que não é como nos filmes essa você disse que o paciente ele está convulsionando né ele convulsiona naquele um minuto naquele um minuto mas a convulsão é só aqui dentro somente aqui dentro e aí essa terapia o que que isso vai impactar ele vai deixar de ter menos crises é isso se você puder explicar de um termo que a gente que não é da área consiga entender em que quais vão ser os benefícios desse tratamento pronto pra quem tem esquizofrenia e passa por essa eletroconvulsoterapia olha só se não fosse o preconceito ela era muito usada sim porque se você comparar eletroconvulsoterapia em termos de eficácia em qualquer outro remédio sim certo ela é muito mais eficaz em tirar o paciente da crise e manter o paciente sem crises psicóticas do que qualquer outro remédio que os medicamentos realmente é o preconceito que está fazendo com que as pessoas não deem essa atenção para o que você está falando é só o preconceito porque hoje ela é considerada a terapia mais eficaz em toda a psiquiatria os dados que mostram a eficácia dela é superior a qualquer outro medicamento no início primeiro preconceito segundo como tem preconceito não tem procura e o custo é muito alto eleva o custo muito alto então a máquina é cara a pessoa que faz isso tem que pagar o que? tem que pagar sala de cirurgia tem que pagar o anestesista tem que pagar o técnico são vários custos é como uma cirurgia mesmo uma cirurgia mesmo então isso encarece muito o tratamento aí o que faz os guidelines guidelines do Brasil guidelines internacionais eles colocam eles não deixam de colocar eletrocombustoterapia no tratamento da esquizofrenia mas colocam ela lá embaixo por causa dos custos depois que fez tudo e não conseguiu resolver vai ter que fazer uma eletrocombustoterapia você vai me prometer que você vai voltar aqui depois para a gente falar mais abertamente de forma mais minuciosa só sobre a eletrocombustoterapia porque a gente precisa desmistificar a gente tem que um profissional da saúde um psiquiatra falando que é uma medida mais eficaz do que os medicamentos e que o X da questão aí é o preconceito então a gente vai falar mais sobre isso no outro episódio e para arrematar isso aqui eu queria que você falasse da importância da acho que duas palavras família e empatia família de uma pessoa esquizofrênica e da empatia que se deve ter com uma pessoa que tem o diagnóstico da esquizofrenia antes de arrematar essa entrevista eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quão importante são essas duas palavras e o que elas representam no tratamento na vida de uma pessoa esquizofrênica imagine só a empatia está desde o primeiro momento de contato com o paciente então o profissional de saúde que vai ter contato com o paciente com suspeita de esquizofrenia isso aqui ele tem que formatar muito bem formatado essa relação porque imagine só vai adiantar eu tentar convencer o paciente que o delírio dele é irreal não vai porque se eu convencer ele que aqui dali é irreal não seria delírio então se é uma coisa que é irremovível você vai ficar batendo boca e o paciente vai ficar chateado com aquilo como você está dizendo que minha mulher não está me traindo eu tenho certeza como você está dizendo que a polícia não está atrás de mim eu tenho certeza eu inventei o computador eu tenho certeza aqui então não adianta você discutir isso com ele então você não vai partir para isso aí você não está certo então vamos aqui o que é que vamos ajudar você naquilo você está muito irritado está muito às vezes agressivo e aí se você vai fazer um afrontamento ele vai ficar mais agressivo ainda sim tem que saber lidar tem que saber lidar o impacto dessa doença é imensa no paciente o impacto na qualidade de vida então vai repercutir social no trabalho dele na relação familiar dele na relação se tiver já tiver casado relação com a esposa e com os filhos então as pessoas tem que entender a gravidade do transtorno e a família tem que ser psicoeducada como assim você tem que passar para a família o que é que ela pode fazer para amenizar o transtorno essas questões por exemplo se eu falar para a família que olha você não tem que bater de frente com o delírio dele o remédio vai fazer a ação e ele vai ficar sem o delírio mas até o remédio fazer essa ação se você for bater de frente confrontando o delírio a ideia errada que ele tem na cabeça ele vai ficar cada vez mais agitado e agressivo porque ele tem plena convicção do que ele está na verdade é realmente uma psicoeducação é uma psicoeducação para a família para a família e aí você vai ter que fazer essas e outras para a família entender já existem livros para isso então tem uns livros que eu passo para o paciente e para a família para a família ler entender o transtorno e poder saber como agir em determinadas situações dentro da própria casa e eu acredito professor desculpa até interromper mas assim a gente tem que ter empatia mesmo que você não tenha alguém na sua família até o momento a gente tem que ter empatia e um livro como esse ele é e eu vou até pedir para você se você lembrar de qual indicar um pelo menos um desses livros é interessante é humano a gente ter essa empatia porque hoje a minha avó que eu mencionei aqui ela já faleceu então hoje eu não tenho ninguém na minha família que tenha esquizofrenia mas e se alguém for diagnosticado então a empatia ela tem que ser não só porque eu tenho alguém na minha família mas porque assim a partir de qualquer momento eu posso passar a ser alvo dessa doença estar inserido nessa doença ou comigo que já tem uma predisposição genética por exemplo estou me usando como exemplo ou por causa de alguém na minha família então a empatia ela tem que acontecer de humano para humano não só porque eu tenho um familiar que tem esquizofrenia mas a qualquer momento a gente pode ser acometido pela doença diagnosticado ou alguém na nossa família pode ter e aí sim a gente vai passar aí a gente vai ter aquela virada de chave agora eu vou ter empatia não acho que não é bem assim se você tiver até um livro o nome de um livro agora depois a gente no próximo episódio você pode indicar para que mais pessoas sejam psicoeducadas pronto assim de cabeça eu só sei que é razão e razão e ilusão entre a razão e ilusão mas eu vou trazer perfeito depois no próximo episódio direitinho o nome e o autor do livro perfeito para a gente ficar cada vez mais capacitado em relação a isso enquanto humanos mesmo não só porque eu conheço alguém e que na minha família tem alguém que é esquizofrênico acho que todos nós devemos ter um volume nessa psicoeducação professor muito obrigado olha sempre que eu venho aqui é essa alegria que a gente tem porque a gente aprende porque a gente tem formação nova formação de qualidade mas o que a gente sabe é a procedência obrigado por nos ajudar de uma forma direta e indireta a gente cuidar da nossa saúde mental que é importante importante mais do que tudo quem manda os nossos colegas de outras especialidades não gostam muito que eu fale isso mas quem manda é o cérebro o cérebro em todo se o cérebro tiver mente sã o corpo vai estar sã verdade boa frase para a gente encerrar essa nossa entrevista obrigado mais uma vez professor Valterde Soares psiquiatra nosso professor aqui da nossa pós-graduação em psiquiatria da faculdade de GPI sempre trazendo muita informação boa de qualidade que a gente conhece que é a procedência até o próximo episódio e a gente vai estar conversando com mais um outro grande profissional trazendo muita informação importante até mais tchau Obrigado.